olha só estamos em fase de testes aqui na avenida general sampaio e olha só como está aqui coisa linda natal iluminado de Caxias começa a fazer os testes aqui a infraestrutura secretaria municipal de infraestrutura começa a realizar os testes da iluminação do natal iluminado para que na próxima semana tudo já esteja no ponto para que todos possam prestigiar o natal mais bonito do Maranhão